Música Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo quase que eu encontro meu bem No braço de outra vem Não quero saber Não quero saber Não quero saber Que você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Música Música Música